Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 253 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 43 ao 45 do livro de Ezequiel. Vamos à leitura? Capítulo 43 A glória de Deus enche o templo Então o homem me levou ao portão, ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Kebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao áfrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei nos meios dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puseram o seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre a casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades, deixe que tirem as medidas deste modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições, e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. O altar dos holocaustos São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem meio metro de fundura e meio metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de um palmo. E esta é a altura do altar. Da calha no chão até a parte inferior, um metro, com meio metro de largura. Da parte menor até a parte maior, dois metros, com meio metro de largura. A lareira tem dois metros de altura. Da lareira para cima se projetam quatro chifres. A lareira tem seis metros de comprimento e seis metros de largura, um quadrado com quatro lados iguais. A parte do meio tem sete metros de comprimento e sete metros de largura, com quatro lados iguais. A borda ao redor dela é de vinte e cinco metros. A calha ao redor do altar tem meio metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. A consagração do altar. Então ele me disse, Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco de sangue e oporá sobre os quatro chifres do altar, e nos quatro cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então, você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo para isso designado fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e o oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante sete dias, você oferecerá a cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante sete dias, farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no oitavo dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão, sobre o altar, os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem. E eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Capítulo 44 O Portão Leste Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. E o Senhor me disse, esse portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Reformas no Ministério do Santuário Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. E o Senhor me disse, Filho do homem, preste atenção. Veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel. Porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário e profaná-lo. A saber o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário, como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais dos holocaustos e do sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para os servir. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos, e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver de ser feito nele. Os deveres dos sacerdotes Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se aproximarão da minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano. Eles darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Portanto, guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar sete dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, e toda oferta de toda espécie, serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído, vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Capítulo 45 A porção da terra separada para Deus Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km, e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 m por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 m de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir o Senhor. Ele servirá de lugar para suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento, ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. A porção do príncipe de Israel O príncipe terá sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Pesos e medidas Assim diz o Senhor Deus. Basta, ó príncipes de Israel. Afastem a violência e a opressão. E pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas. Efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contém a décima parte do ômer e o efa contém a décima parte do ômer. O ômer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão. A sexta parte de um efa de cada ômer de trigo e a sexta parte de um efa de cada ômer de cevada. A porção determinada de azeite será a décima parte de um bato de cada couro de azeite. Um couro, como o ômer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um corteiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel para a oferta de cereais, para o holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam a expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no ano novo Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos quatro cantos da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no sétimo dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim vocês farão expiação pelo templo. Na Páscoa No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de sete dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para a oferta pelo pecado. Nos sete dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, sete novilhos e sete carneiros sem defeito, cada dia durante os sete dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, dezessete litros e meio para cada novilho e para cada carneiro, e três litros e meio de azeite. No dia 15 do sétimo mês, e durante os sete dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.